Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate Sobrevoando um ninho de alface E aqui está a nossa mais recente criação em creme de beleza. Bob. Um pouco de creme em seu rosto e verá resultados imediatos. Como pode ver, temos diferentes aromas. Manga, goiaba, banana. Tem certeza que é bom? Se é bom, é receita da minha avó, Aldete. E ela foi Miss Floresta. Tá, e ela morreu aos 103 cheia de manchas da pele. Devemos usar a receita da minha avó, Bobete. Ah, claro. Uma receita muito eficaz. Você coloca um pouco, nunca encontra o príncipe encantado e acaba com o rosto cheio de rugas. Não se preocupe. Use esse e o príncipe vai sentir amor à primeira vista. Amor à segunda vista? Olá, amigos. Como cada um está fazendo para... Está apertando. É normal? É tão engraçado. Grande Batata Poder tem a mesma voz de Patrícia. É ela, Miguel. O que você colocou no rosto? Um creme de beleza. Funcionou? Ei, ei. O sinal. Grêmios podem esperar. Turma da Floresta. Ao rescate, vamos. Boa lição! Abram? Olá, posso te ajudar? Olá, meu nome é Carapaz. Prazer conhecê-lo. Me diga, o que o traz aqui? Ah, sim, nós tartarugas velhas estamos enfrentando um cataclismo real. Toda noite, inexplicáveis desaparecimentos, desaparecimentos de, ah, o que eu estava dizendo, hein? Bananas? Não, não, desaparecimentos. Ah, meu Deus, eu esqueci. Não se preocupe, somos a turma da floresta, não vamos ficar com medo de um cataclismo. Ah, Miguel pode bater casas crismas? Claro, Miguel, pode bater quanto quiser. Vamos, vamos! Puxa, bela caminhada. É um lugar agradável. É, por aqui. Vamos ver o cataclismo. A alface, a alface continua desaparecendo, como eu poderia esquecer isso? Aliás, esse é o meu prato favorito. Eu sinto falta do sabor fantástico. Eu não acredito. Viemos até aqui para procurar um simples ladrão de alface. Lactuca sativa, pra ser mais específico. Acontece que é a mais deliciosa alface de todas. Rara. E muito preciosa. Eu sou o professor Verde. Meus queridos amigos, eles concordaram em vir nos ajudar. Deixe-me apresentar a bruma da floresta. Como é que é mesmo, hein? Turma da floresta, vamos resolver o mistério da alface. De acordo com minhas análises, um monte de teorias científicas podem explicar esses desaparecimentos. Se você considerar a velocidade do vento... Olha esse mané com seus extravagantes instrumentos científicos. Madeira de mogno. Ostentação. Não dê ouvido a ele. Eles estão escondendo a verdade. Esse é o trabalho de minhocas gigantes do espaço. Honra de coronel. Nada disso. Isso é uma doença. Eu sou a senhorita Pims. Avisei que plantar alface em terrais sagradas dos meus antepassados despertaria a velha ira deles. Não avisei, Thomas. Ah, é... não. Minhocas gigantes do espaço. Não estou te dizendo. Elas são as únicas que roubam nossa alface. Carapas, meu amigo. Eu disse que as minhocas estavam por trás disso. Mas você deve ter esquecido de novo. Desculpe por incomodá-los por nada. Amigos, esse negócio agora é nosso. Minhoco ou não, vamos pegar o culpado. Vamos lá. Está tudo bem, Patrícia. Tudo bem. Não está escuro, não é? O que é isso? Ah, que romântico. Ladrão! Ladrão! O que é isso? Oi? O que? O que foi? O que houve? Se eu morresse, Miguel pode bater grande vagalume. Não, não, Miguel. É Patrícia. É ela mesmo. Olha, são pegadas de tartaruga. O ladrão é uma tartaruga. Uma madeira muito preciosa usada por tartarugas para fazer todos os tipos de instrumentos, ou mais especificamente, os científicos. Professor Pedro! Amanhã encontramos o professor e fazemos algumas perguntas. Onde é que nós vamos de novo? Bom dia, senhorita Pins. Ah, olá. Chegou bem na hora. O professor vive nessa área? Ah, não. Quero dizer, ah... Diga-me, senhorita Pins. Está planejando uma viagem para algum lugar? Thomas? Ah, não. Ahá, os dois estão em conluio. Não, professor Verde e eu. Nos amamos. Mas nunca estamos sozinhos. Por isso queríamos sair um tempinho. Estamos juntos, só nós dois. Claro, Pins, minha querida. Esse álibi não funciona, já que não sabemos onde eles estavam ontem à noite. Seu álibi não funciona, já que não sabemos onde eles estavam ontem à noite. Eram vocês. Ah, que romântico. Burbagem. Já sei. O que foi? Oi. Ah, Carapas. O ladrão, era você, Carapas. Isso é impossível. Eu não posso comer alface porque eu sou... Alérgico. Mas é claro, é óbvio. Você é alérgico à alface, Carapas. É por isso que você fica espirrando toda vez que você está por aqui. Por que roubar alface se é alérgico a ela? Algo suspeito aqui. Carapas, ontem você disse que alface costumava ser seu prato favorito. Então você nem sempre foi alérgico à alface. Não, nem um pouco. Eu comia muito mais quando era jovem. Alface simples, crelhada, suco de alface. Suco de alface? Delicioso. Eu e o meu amigo, o coronel, adorávamos isso. O coronel? Já sei. Patrícia, você ainda tem um pouco daquele creme de beleza? Carapas, reúna todos ao seu redor ao entardecer. A minhota gigante do espaço era verdade. Não se preocupem, estamos aqui. O jogo acabou. Minhoca gigante, Banzai! Pronto, não tem mais ladrão. Não pode ser. Parem com isso. Seus impostores bobos, é impossível. Qual é o problema, amigo? Você perdeu a cabeça? Eu sei o que estão dizendo. Eles ensinaram a coisa toda. Como é que você descobriu? Eu não sou tolo. Não poderia ser uma minhoca. Sério? Por que não? Porque minhocas gigantes não existem. Mas você disse que elas estavam roubando alface. Sim, eu disse. Eu inventei essa história para levar todos os outros para longe da alface. Não quer ser apanhado roubando alface, não é isso? Não, não fui eu. Foi Carapas. Foi ele. Ele foi buscar a alface à noite. Se você conheceu o ladrão, por que não disse nada? Porque eu era o único que iria comer a alface, claro. Talvez eu tenha falado demais. Você, meu velho amigo, mas por quê? Como pôde me usar assim? Eu queria ter mais da metade de uma folha de alface por dia. E já que eu não poderia fazer isso sozinho, então eu tive que dar um jeitinho. À noite eu mandei você à horta. E de manhã você naturalmente se esquecia da coisa toda. E com a minha história da minhoca gigante, ninguém mais se atreveu a tentar chegar perto. A alface então era toda minha. Prontinho, resolvido. Pegamos o ladrão. Ah, Gilbert, você é o máximo. Como sabia? É muito simples. Você só tinha que observar. Primeiro o coronel insistiu na chamada história da minhoca gigante. E logo percebi que havia algo suspeito nisso. Então viram como ele fez a piada com a perda de memória do Carapas? O coronel parecia saber os pontos fracos do seu velho amigo muito bem. Finalmente, Carapas me deu a melhor pista. Você notou essa trilha verde atrás do coronel? Enquanto o coronel estava comendo toda alface, algumas das folhas ficaram presas no seu apoio de rodas. E como ele rodava... Suco de alface. Elementar, minha carabatrícia. O grande tigre guerreiro deve estar pronto para tudo, até para combater uma minhoca gigante. Eu nem acredito que fizemos isso tudo por um alface. Ah, Gilbert, com ou sem alface, você foi ótimo. É, bom, Patricia, por que você não pega um pouco de creme de beleza e coloca no seu rosto? Eu não tenho mais nenhum, eu nem experimentei o de banana. Sério? Por quê? Barriga de migal fazer barulhos estranhos. Arroto, sapos maus cozinheiros de doce de creme. Sabe, minha vovó Betty, ela usou para aprender a fazer creme. O Olho do Ciclone É tão bom fazer uma pausa de vez em quando, não é mesmo? Sim, seria uma pena se a gente não relaxasse e aproveitasse... Não, isso não pode ser. Deve ter havido algum erro de cálculo, Gilbert. E ainda, nenhum toque de brisa. É terrível! Catastrófico. Essas formigas estão na ponta da grama. Zero elasticidade e elevação mínima. Gilbert, o que está acontecendo aqui? Será que isso não é óbvio? Estagnação de massa de ar, desorientação dos insetos e pressão atmosférica caindo. Não sabem o que significa? Tenho que soletrar para vocês. Um tornado está vindo! Que fanfarrão, Gilbert. Um tornado! Estou falando sério. A gente tem que se abrigar. Está um pouquinho quente aqui fora hoje, não é? Pode ser insulação. Bob está certo. Não devia ficar exposto ao sol sem proteção. Deve usar esse Olho Fator 4000. Você pode parar com isso, Patrícia! Eu tenho que tomar medidas drásticas. O Gilbert está meio fora de si. Você quer dizer hoje ou, quem sabe, de um modo geral? O banho de sol vai ter que esperar. Até mais tarde, turma da floresta. A hora, gente, vamos! Boa missão! Abra! Abra! Bom, meu amigo, o que o traz aqui? Gilbert, o que faz aqui? Vim aqui para pedir a ajuda da turma da floresta. Mas, Gilbert... De acordo com os meus cálculos, em apenas algumas horas, o tornado mais devastador que a floresta já viu estará em cima de nós. Rápido! Me ajudem a bloquear as entradas da caverna para que possamos nos abrigar. Ah, colher, está um lindo dia. Como é que pode... Dá uma ventania hoje! Gilbert, tem razão. Tem um tornado gigante vindo para cá. Tudo bem, não há tempo a perder. Vamos! Ah, agora vocês ouviram. Temos que chegar até a caverna, hein? Tudo bem, primeiro vamos avisar a todos para virem para a caverna. Vamos lá! É, é isso mesmo! O quê? Não, não, não podemos! É muito perigoso! Escutem! Ei, Lontras! Um tornado está a caminho. Venham para a caverna e estarão seguros. Escutem, Tatus! Um tornado está chegando. Encontrem abrigo! Acabou? Acabou? Não! Eu acho que é melhor vocês voltarem para a toca. Amigos bonitos, rápido! Toranado vindo! O que é um toranado? É toranado? Toranado, levem suas caudas para a toca! Vila única para o fundo da caverna para dar espaço. Vamos lá? Tudo bem, eu dei uma última volta e todos foram avisados. Bom trabalho a todos. Agora vamos para o abrigo. Onde está a Opa? Vocês esqueceram meu Opa? Onde está a Opa, Sr. Tiki? Pobre marmotinha. Quem é o Opa, docinho? Meu avô. Ele mora na montanha. Ele é completamente surdo, por isso não deve saber que tem uma tempestade. Não vai deixá-lo sozinho na tempestade, vai, Sr. Tigre? É claro! Vamos escalar rochas bem antes de uma tempestade de proporções épicas. Boa ideia! Você está certo. Não podemos perder tempo. Não esquenta. Traremos o vovô de volta. Vamos lá! O que você disse? Pintaram o saguim? Por que fariam isso? Deixe ele em paz! Está certo, Eli. Não pode ouvir. Eu vou fazer vocês correrem daqui. Bando de vândalos! Velho homem, escute. Está no caminho de um tornado. Tomate? Eu não como tomate porque me dá gases. Teremos que andar bem rápido. Miguel, leve ele à força. Seus vândalos, não vão me levar. Socorro! Estão sendo sequestrados! Tomate, fique calmo. Se eu morrer, se Miguel pode bater vovô? Não, Miguel. Não pode, não. Vá à minha casa! Para a caverna! Rápido! Nós devíamos ter ficado em uma caverna, mas será que alguém me escuta? Não! Edgar! Se segura! Matrícia, se segura! Olá! Dá uma ventania hoje! Herbert! Eu salvo você! Patrícia, olha o que eu acabei de achar! Uma flor? Estou lisonjeada, Gilbert, mas não é a hora. Ah, não é para você. É para minha coleção. Uma quer com os capilos. Muito rara. Não é bonita mesmo? Olha, Matrícia, estamos no olho do tornado. Precisamos dar um jeito de encontrar os outros. Já sei! Você tem que voar sobre a cabana, Matrícia! Seu Maurice! Seu Maurice! Estou aqui, Miguel! Tudo bem, Júnior. Miguel vai buscar uma pedra grande. Ah, para que precisa de barbante? Pronto, Júnior! Ah, tem certeza disso? Muito bem, filho. Isso é que eu chamo de um mergulho. Tudo bem. Patrícia e Gilbert sumiram. Estamos presos. O tornado vai chegar a qualquer minuto. Aquele elefante vai nos atingir a qualquer minuto. Não, eu disse que o tornado vai chegar a qualquer minuto. Por que está gritando? Você acha que eu sou surdo? Eu estava falando daquele elefante. Ele vai nos atingir a qualquer minuto. Afastando! Volta! Ou então vamos bater na montanha. Ei, como vão saber voar nessa coisa? É só usar suas grandes orelhas. São quase como asas. Gilbert, Matrícia! Subam! É a única maneira de sairmos vivos daqui! Oi, pessoal! Ruiz, você vai acampar? Opa! Opa! Lola? Opa! Lola! Ha, ha, minha querida! Não fiquem parados. Para dentro, rápido! Do que está falando, Maurice? Todos estão sãos e salvos. Olha lá. Tudo acabado. Ótimo. Estamos a salvo e agora a tempestade passa. Está tudo bem, Gilbert. O mais importante é que concluímos a missão. É só olhar essa família feliz. Isso significa muito. Quem precisa de uma amuleta? Aquele vento, eu nunca tinha visto uma tempestade assim. O que há de errado com vocês para nos arrastar para um tempo desses, vândalos? Não fique perto, Lola. Essas pessoas são vândalos. Valeu, turma da floresta. Tchau, marmotas. Tchau, marmotas. O sol está tão bom. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Isso é terrível. É extremamente terrível. Gilbert, o que está havendo? Isso é outro tornado. Aqui está. Quer com os capilos? Eu pressionei essa para a minha coleção. Não, eu pensei que havia perdido. Extremamente fina. Opa! A invasão começou. Miguel não espera mais tempo. Miguel quer mirtilos. Rápido, Miguel. Conhece a regra. Quem chega primeiro, come primeiro. Mirtilos. Mirtilos. Atenção, com vocês, os primeiros mirtilos da estação. Mirtilos. Golosos. É assim todos os anos. Enchem a cara de mirtilos até ficarem doentes. Gilbert, por que não se junta a nós em vez de reclamar? É, Gilbert. Morrice está certo. Prove alguns mirtilos. Parecem gostosos. Estão cheios de germes. Vamos lá. Prove um. Ih, rapaz. Eu não podia imaginar isso. Não é o que estão pensando. Rato rabuzento, apaixonado. Estão pensando errado. Quem sabe Gilbert e sua noiva preferam mirtilos em particular. Bem, amigos, chega de mirtilos por hoje e chega de beijos. Turma da floresta. Vamos, Miguel. Vamos, a missão. E aí? Olá, amigo. O que o traz aqui? Camarada listrado, eu vim aqui como emissário para pedir seu apoio para a operação Surpresa ao Nascer do Sol. Surpresa ao Nascer do Sol? Não toque o sinal à toa. Claro que não. É super secreto. E aí, vocês estão com a gente? Bom, quero dizer, a turma da floresta está sempre pronta a ajudar, mas nesse caso, qual é exatamente o problema? Você é brilhante, hein? Espertinho que nem um macaco, mas você é um tigre. Deve ser Morrice, né? O grande tigre guerreiro. Nossa, a lagoa foi invadida por uma helene. É óbvio que os invasores vieram roubar nossas reservas de camarões nutritivos, cobertor. Espera aí. Quem é que invadiu? Uma herne. Espécies rastejantes não identificadas. Alienígena, se prevê. Gilbert, ouviu isso? Temos um problema de alien aqui. Gilbert? Gilbert? Eu venho há tempos dizendo a ele que nós não estamos sozinhos no universo, que existem outras vidas. E ele apenas ri. E agora há provas e o senhor sabe tudo partiu. Se resolverem voltar ao planeta deles antes de eu chegar para vê-los, eu nunca me perdoarei. Vou segui-lo até sua lagoa. Miguel, Matrícia, procurem Gilbert e depois me alcancem. É importante que ele veja isso assim. Vai saber que nem sempre está certo. Gilbert! Uhul! Cadê você? Eu vou achá-lo! Gilbert! Gilbert! Uhul! Gilbert! Gilbert! Aparece aqui, Gilbert. Seu Maurício disse que encontrou os aliens. Ele disse aliens? Não pode ser. É com o Charlie? Ele não me enganou! Jaime quer encontrar o alien! Eu já disse a vocês e ao Maurício um milhão de vezes. Aliens não existem! Eles existem! Eles existem! Viu só? Guilbe errado! Olha, meu amigo alienígena, quer jogar com Miguel. O que você está fazendo, Miguel? Essa criatura é um caranguejo ferradura. Ele vive na Terra há mais tempo que nós dois e todos nossos antepassados juntos. E por que o caranguejo ferradura fala como alienígena, então? Podemos falar a sua língua, meu rapaz, mas quando estamos entre nós, falamos nossa linguagem. Ela vem em primeiro lugar quando entramos num pequeno estado de pânico... E aí, Miguel? Viu o que eu estava dizendo? Aliens, que absurdo! Amiguinha, o que você estava... Guilbe! Cadê você? Então você veio porque precisa da turma da floresta, né? Beleza, não temos tempo a perder. Você explica no caminho. Miguel, estamos indo! Guilbe não espera a noiva! Não, Miguel. Vamos embora agora mesmo. E ela não é a minha noiva! Miguel, eu não encontrei o Guilbe. Miguel? Mas cadê todo mundo? Essa aqui é a nossa lagoa. Meus companheiros e eu vivemos nessa margem e os alienígenas chegaram no lado oposto. Cadê eles? Você não acha que já partiram? Tem chance! Eles parecem determinados a assumir o nosso território. Enquanto isso, vamos analisar seus pontos fracos e fortes. Quem aqui já teve algum contato com os alienígenas? Qual de vocês aí sentiu qualquer hostilidade vinda deles? Nem sequer tentaram se comunicar com eles? Enviamos olheiros para espioná-los. Mas os invasores não falam a nossa língua. E se eles não falam a nossa língua, não tem nada para nos inger. Morris! Patrícia? Está sozinha? Cadê os outros? Não tenho ideia. Pensei que já estivessem aqui. Tô preocupada com o meu Guilbe. Não se preocupe. Ele deve estar com Miguel. Logo vai aparecer. Tudo bem, esse é o plano. De manhã, vamos entrar em contato com os alienígenas. É bem possível que tudo seja uma pequena falha de comunicação. Aí pegamos essas aves de aparência engraçada para lutar. Aqui está a lagô, meu rapaz. A alga que usamos para fazer a nossa sopa favorita cresce abundantemente aqui. Mas não queremos usá-la sem antes obter permissão dos originais ocupantes do lugar. Os flamingos que vivem na outra margem. Isso seria rude. Mas por que você não vai vê-los? Esse é o problema, meu rapaz. Cada vez que tentamos, eles apenas saem correndo, sem sequer dar tempo para nos ouvir. Mas eles com certeza vão concordar em falar com você. Os flamingos conseguiram alguns mercenários. Estão na margem e parecem estar preparando um ataque. Hum, situaçãozinha complicada, hein? Vamos montar um plano de defesa no caso de precisarmos. Mas a primeira coisa amanhã será avaliar e tentar negociar. Todos prontos! Mas cada batalha evitada é uma batalha vencida. Miguel vai ficar com vocês enquanto vou lá dentro argumentar com eles. E isso serve de bandeira branca. Meus amigos, hoje é um grande dia. Hoje é a primeira vez que vamos fazer contato com uma forma de vida que vem de outro planeta. Agora estou indo para conhecê-los. Moisés, eu ainda não ouvi o Gilby e o Miguel. Não é melhor procurar por eles antes de fazer contato com os alienígenas? Ah, o que é? Eles vão ficar bem. Eu teria preferido esperar por eles. Mas olha, acho que os alienígenas estão enviando um emissário. Eles estão aqui! Eu acho que não há nada a temer, meus amigos. Vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Patrícia? Olha, estão enviando um mensageiro. É sinal de que podem ser capazes de resolver isso pacificamente. Ai, uma flor! Que romântico! Obrigada, Gilby! Não, isso não é o que você está pensando! Recuar! Precisamos de recuar! Recuar! Estão atacando essas trovas com a oportunidade! Estão atacando Patrícia! Não temos escolha! Vamos lá! Capture o mensageiro e traga-o aqui. Temos que trazer seus sentidos de volta. Banzai! 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 Corres! Tem que parar essa batalha! Gilby e Miguel estão com um exército alienígena! Gilbert e Miguel com os nossos inimigos? Impossível! Cessar fogo! Nossos amigos estão do outro lado Cessar fogo! Quer dizer, que é verdade isso? Vocês não são alienígenas? É claro que não somos, meu rapaz E não querem roubar nossos camarões? Claro que não, coração Então fala nossa língua Claro que sim Nossa, morrisse, os aliens são realmente super estranhos, não acha? Ah, e eu esqueci, eles vêm do mesmo planeta que nós e comem algas Eles até podem se dar super bem com os flaminhos Você pode rir, mas só porque esses crustáceos não vêm do espaço Não significa que não há mais ninguém lá em cima Cadê o Gilbert e a Patrícia? Acho que estão resolvendo um pequeno mal-entendido Patrícia, isso tem que parar agora Patrícia, você está me ouvindo? O que eu vou ensinar poderia salvar sua vida É chamada a Dança do Besouro do Externo Ela contém três sequências Observe Bate Rola E ataca Ótimo, mas qual o sentido? Fazer o oponente rir? Hum, você não pode imaginar o poder dessa técnica ancestral Vou te ensinar os movimentos Vai lá, Gilbert Solta sua ferro interior Então, quem poderia me ajudar? Hum, ele não muito pequeno, nem ele muito magro Lá, vi o contorno dela naquela árvore bem ali A mosca dourada gigante é o inseto mais gostoso em toda a floresta Nigel não gosta de moscas Nigel prefere banana Hum, esse farol trabalha muito bem Lá está ela Agora, siga o plano Ao meu sinal, me jogue nessa direção Lembra do sinal, não lembra? Hum, não Nigel esqueceu É, vai Quando disser, vai É seu sinal Eu sou o Nostra Minos Estava esperando você Ah, está esperando Miguel? Sim, eu posso ler o que está em sua mente Seu nome é Miguel, não é? Ah, como sabe disso? Miguel não disse nada Miguel é Miguel, né? Me dê sua mão, Miguel Eu posso ver o que está em seu futuro Ah, eu vejo bananas Ah, Miguel gosta bananas Eu vejo uma grande pilha de bananas Ah, Miguel gosta grande pilha de bananas Mas para conseguir, você vai ter que fazer o que eu disser Siga-me Mas Miguel tem que esperar, amigo sapo Seu amigo vai ficar bem Ele encontrou a mosca dourada Vamos lá Ah, com minhas penas Sou a mais bonita Ah, o que é que foi? É, nada Eu pensei que fosse uma mosca É, alarme falso, Miguel Vamos Miguel? Tudo bem, vamos lá, Gilbert Com a energia Bate, rola e ataca E bate Gilbert, Gilbert, Gilbert E rola E ataca A dança do besouro pode esperar O dever chama Turma da floresta Ao resgate, vamos Boa missão Abra Então, meu amigo, me diga Bob, o que faz aqui? Eu perdi o Miguel Perdi o Miguel Ele subiu Ah, espero que não tenha acontecido nada com ele Mostre exatamente onde o perdeu Aqui mesmo Num piscar de olhos Ele subiu Não há muitas pistas Minhas pequenas penas Com licença Viu um grande gorila azul? Acredito que ele esteja na luta Luta, mas que luta? Como assim que luta? A luta do animal mais forte Todos vão estar lá Não é muito longe daqui Hum, isso é interessante Vamos lá, ele, Popó Vamos lá, ele, Popó Vamos lá, ele, Popó Hum, o que está a grande pilha de bananas? Vamos lá Vamos lá, Popó Venham, venham, venham Tentem a sorte Quem quer desafiar o animal mais forte da floresta Entre no ringue para enfrentá-lo O primeiro que conseguir empurrar é o Popó fora do ringue Vai ganhar o cinturão de animal mais forte da floresta Bem como essa deliciosa pilha de bananas Meu amigo vai aceitar o desafio Sim, Miguel quer bananas Ali, é o Miguel Ah, não, ele vai lutar Miguel, não! Miguel quer bananas, eu morris Olha aí, Popó, que é o meu palhaço Miguel, batei em você Batei, batei, batei Vamos lá Muito bem, Miguel Vai, vai, Miguel Vai, vai, Miguel Vai, vai, Miguel Isso foi engraçado Miguel faz para o pulmão cair Batei, batei, batei Não funcionou Ai Então, quem é o mais forte da floresta? Eu sou o cara Ele vai tentar de novo, tem outra chance Não mesmo, Miguel vem com a gente O senhor morris Miguel, se você for, nunca vai conseguir a grande pilha de bananas Miguel, não precisam lutar para conseguir bananas É, vamos pegar umas ali Tudo bem, seu amigo sapo Espere, espere, espere O que foi? Tremam de medo, turma da floresta Porque o poder de Nostravírus é enorme Se vocês partirem, o céu cairá sobre suas cabeças O céu cairá sobre suas cabeças E eu vou ter que escrever isso Por favor, não vão Ajudem-me Por que devemos ajudá-lo? Tentou enganar nosso amigo? Pensei que Miguel fosse ganhar e todos esses idiotas iriam me ouvir Ouvir você? Para dizer o que a eles? Para dizer para partirem A cada ano eles mantêm o desafio de animal mais forte da floresta Bem debaixo da minha árvore E eles fazem um enorme barulho Ah, eu tenho o mesmo problema Eu também tenho um bando de bobos debaixo da minha árvore É terrível, eu não consigo mais dormir Todo esse barulho faz com que os insetos que eu como voem para longe E meus amigos não me visitam mais Eu tentei convencê-los a sair Mas não funcionou Saia daqui ou o chão vai rachar sob seus pés Saia agora ou o céu vai cair sobre sua cabeça Saia agora! Ah, pobre coitado Tenho pena de você Então o que acha? Não podemos deixá-lo sozinho assim, Maurice Tudo bem, ajudamos você Valeu, grande xingre guerreiro Mas terá que lutar contra ela, Popó Peraí, eu? Sim, vou te ensinar uma técnica de luta ancestral A dança do besouro do esterco Não esqueça Bate, rola, ataca Vamos lá Bate, bate, bate Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada Anda, vai lá Rola, ataca Eu vou esmagar você Ataca Vai, Nostra Minos Ele derrotou ele, Popó Nostra Minos é o mais forte da floresta Espera Como é que é? O quê? Eu caguei? Eu caguei? Eu caguei! E agora, quem é o mais forte? Nostra Minos E como o animal mais forte da floresta Eu prevejo que se vocês ficarem mais um segundo debaixo do meu galho Eu os pagarei todos Obrigado, turma da floresta Graças a vocês, vou aproveitar a calma e a tranquilidade de novo Bom trabalho, amigos Agora vamos pra casa Até mais, Nostra Minos Adeus, turma da floresta Muito obrigado pelas bananas Eu nunca encontrei a mosca dourada gigante Prontinho, o que você acha? Ah, eles são lindos Obrigada, Al Vou correr Não, voar pra mostrar aos outros Júnior, estar no controle de si mesmo e das emoções é uma das qualidades necessárias para se tornar um grande guerreiro Segura o seu queixo sem um sorriso Não caia na minha armadilha Se balançar, basta se segurar Se você rir um tapa, você vai levar Uh, conchas bonitas nas orelhas, Patrícia Fascinante Excelente espécie de espíssula oblongos nobiles Elas estariam bem melhor na minha coleção Honestamente, Patrícia Eu não sei por que você quer prender esse crustáceo na orelha Tecnicamente não, seu molusco Foi isso que eu disse Errado, Gilbert Você disse crustáceo O quê? Isso não é possível, não Eu confundi molusco com crustáceo Caramba, o Gilbert quase nunca erra Mas quando isso acontece É uma catástrofe A última vez ele ficou doente por uma semana Crustáceo 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 Você riu, Miguel Oh, não Mais uma vez, seu moluco Vai ter que esperar, Miguel Turma da floresta Vamos Crustáceo Gilbert Ah, tá bom Boa missão Abra Abra Olá, amigos O que vocês querem aqui? Olá, amigos O que vocês querem aqui? Quem começa, não falem todos ao mesmo tempo Os elefantes invadiram nosso território Nós quase somos atropeladas todos os dias É verdade Mas não é nossa culpa Saímos do nosso antigo lugar por causa da inundação É culpa dos castores Se tivessem segurado a represa deles, ela não teria estourado Não tivemos culpa Tentamos segurar, mas as árvores sumiram As árvores estão desaparecendo Esse é outro mistério para ser resolvido Enquanto isso, os castores poderiam derrubar algumas árvores E os elefantes poderiam ajudá-los a trazer de volta Para reconstruir a represa Não poderiam? Vamos lá, meus amigos E aí, Gilbert Você está tão quieto Alguma ideia? Talvez possam ser formigas vermelhas, né? Cupins Provavelmente estão por trás de tudo Vamos, Gilbert Você é o cérebro aqui Vai descobrir exatamente onde esses cupins estão Olha Amigos cupins, deixam pequenos caminhos atrás deles Bravo, Miguel Vamos nessa Os comedores de árvores passaram por aqui Quem se atreve a perturbar o meu mestre Vladimir O grande Somos nós, a turma da floresta Você tem uma hora marcada com o mestre? Não precisa Diga que eu morris Sem hora marcada Xô, vá embora Ninguém perturba o Vladimir o grande Bem Espere, Maurice Tenho uma ideia Ai, que pena Pensamos que seu mestre ficaria lisonjeado em receber a turma da floresta E o grande tigre guerreiro rastejando aos seus pés Mas enfim Vamos embora Vamos rastejar perante seu mestre Anuncie a gente, meu bom homem Por favor, sigam-me Está um pouco escuro aqui, não dá? Meu mestre não suporta a luz Ele só se levanta quando o sol se põe E acordará logo Vamos ver Dorme durante o dia, acordado durante a noite É um gato? Eu acho que é um gambá Ai, é isso, é isso E pilocos com os mulatos Ou manico Ou gambá comum Era óbvio Boa noite para mim Hum, tão bonito como sempre Então, jovens O que lhes traz esta noite É o domínio de Vladimir o grande Vamos apenas dizer Que há um pequeno problema com seus cupins Eles devoraram os arredores E eles têm que parar Hum, os cupins estão construindo estátuas de Vladimir Estão trabalhando para sua glória eterna Observe o atual trabalho de arte em progresso Não é esplêndido? Um melão? O que o bichinho tem cabeça grande? Não, esse é um dos dedos do pé de Vladimir É apenas o começo Mas quando terminar vai ser grandioso Será Vladimir real? O que? Mas os cupins terão que destruir a floresta Para fazer uma estátua desse tamanho? Sim, e o problema é? Há outros animais que vivem na floresta E eles? E daí? Quem se importa? Seu megalomaníaco Não vamos deixar você fazer isso Seus idiotas Vocês desafiam Vladimir o imenso? Vocês devem saber que tenho Aranha cupim à minha mercê Graças a ela Meus poderes são ilimitados Cerquem todos eles Você não nos assusta, Vladimir Sr. Maurice Pode me gabater um bicho impertinente? Eu ia sugerir isso Apenas copem Por ali Parem eles Bloquem aquela saída E aquela também Empurrem eles de volta Temos que salvar a rainha Patrícia, por aqui É isso aí Agora Se os cupins não virem a rainha Não vão obedecer você Desista Oh, infâmia O grande Vladimir caiu Na verdade Se eu estivesse em minha melhor forma Eu teria dito a vocês Que cupins se comunicam Essencialmente através De sinais químicos Feromônios A rainha pode dar ordens Aos trabalhadores Sem que eles a vejam Assim, Vladimir teria pedido a eles Que quebrassem aquela pedra lá de cima Assim, o grande bloco de obsidiana Que está preso lá de cima Cairia aqui O impacto quebraria a placa Que está em pé E todos teriam caído no subterrâneo Que deve ser vulcânico Devido à presença de obsidiana Sim Façam aquela pedra a cair Você viu isso? Eu estava certo Eu estou de volta Ao topo do meu jogo Ótimo, Gilbert Graças a você Vamos virar churrasco Para de ser desmancha Prazer Agora que eu tenho As minhas capacidades intelectuais De volta Nada pode me deter Nem mesmo isso Cubra esse buraco Não é tripânico, não, tal? Isso é fácil É fácil pra mim A gente tem que atrair o Vladimir Até a beira do buraco E usar o aquário do Junior E o brinco da Patrícia Para focar a luz e a lava Para os seus olhos Isso desestabiliza ele Por um momento Fácil, fácil Isso não é tão fácil E eu não segurava o que tem passando Grande tigre guerreiro Pensamos ter encontrado um adversário A nossa altura Esse Vladimir é tão ridículo Quanto sua armadilha Cabe aqui Construam aqui Blá, blá, blá Fez a entrega de mochardo Do grande Vladimir Júnior, é agora Muito bem, filho Pode ir, majestade Melhor irmos embora, Igor Se o senhor não está pensando Em sair agora Queríamos que fizesse algumas coisas Vamos ter que esperar Alguns anos Para a floresta Voltar a ser o que era Podemos esperar Encontramos uma maneira De reparar a represa Em todo caso, obrigado Tudo bem Vamos tentar Olha o que eu acabei De encontrar, Bob O que você acha que pode ser? Oh, Al, eu não faço ideia Nenhuma do que seja Para mim é um mistério Talvez possa ser um mo... Um mo... Um crustáceo, Al Não, Gilbert É um molusco Você sabe É caracol, búzio Bobagem A concha que você está segurando Só vive em água salgada No entanto, essa lagoa Se enche com água da nascente A única razão de você encontrar É que necessariamente A sua casca está ocupada Por outro animal Um crustáceo Um caranguejo, ermitão Soluço e mais soluço Bob, cuidado Atrás de você tem uma mosca gigante Muito engraçado Eu podia pegar um resfriado, né? Filho nunca deve ser pego De surpresa assim Tigres guerreiros Devem estar sempre afiados É a arte da total falta de surpresa Seu burris O que? O que foi? A arte da total falta de surpresa Ataca de novo E você dominou ela, né? Ah, Gilbert, tudo bem Então, Miguel No que está pensando? Miguel, não lembra mais O que estava na cabeça de Miguel Amigos, o dever chama Turma da floresta Boa missão Abra Olá, amigo O que o traz aqui Olá, meu nome é Gaspar Eu tenho um grande problema Tenho soluços Pelas últimas três semanas Não sou capaz de me liberar deles Então, acabo deixando minha tribo acordada a noite toda Preciso de ajuda Você veio ver a turma da floresta pelos soluços? Você precisa de um bom susto É claro que sim Vamos cuidar dos seus soluços É, eu não tinha aquecido ainda Eu avisei Eu não sou facilmente abalado, sabe? Não se preocupe Somos a turma da floresta Vamos achar um jeito de te assustar Certo, amigos Vamos lá Eu disse Eu não sou facilmente abalado Tem que ter um jeito de assustá-lo Mas como? Ah, chega aí, galera Eu tenho uma ideia Quando eu era muito jovem Meus pais costumavam contar uma história Que me apavorava A lenda do Garou-Garou Temos uma solução pra você Vamos esquecer essa coisa toda de susto Vamos te levar pra um lugar Onde o ar é tão puro Que seus soluços vão desaparecer Tudo bem, amigos Vamos Fala, garoto Você já ouviu falar da lenda do Garou-Garou? Nunca ouvi falar Nem eu Nunca ouvi falar disso Essa lenda é sobre o que, Gilbert? Tudo bem Ouçam Nas longínquas áreas da floresta Encontra-se um pântano abominável O pântano maldito Naquele lugar sinistro Vive a mais terrível A mais vil A mais assustadora criatura que já existiu O Garou-Garou Desde o início dos tempos Este monstro abominável Tem assombrado esse pântano terrível Seu grito é tão aterrorizante Que faz instantaneamente o seu sangue coalhar E suas garras são tão afiadas Que podem rasgar uma árvore Em uma fração de segundos E se você já teve a infelicidade De ser mordido por ele Você se transformará então Num Garou-Garou! Essa lenda realmente me dá arrepios, Gilbert Eu devo dizer que é realmente assustador, não é? Sim, é só uma lenda Ah, olha só Que coincidência Falávamos sobre o pântano maldito E lá está ele Puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida Acho que pegamos o caminho errado lá atrás Bem, nós não temos escolha Vai escurecer em breve Nós temos que parar no pântano E depois acampar Esse lugarzinho é assustador, né? Diga, Miguel Não tem que ir ao banheiro? Miguel não precisa ir, não Tem certeza, Miguel? Sim, sim, sim Miguel lembra agora Miguel realmente quer ir Obrigado, Sr. Maurice Mas não se afaste muito, Miguel Nunca se sabe Eu acho que o fogo está se apagando Vou pegar um pouquinho de lenha seca Eles saíram há muito tempo, não saíram? Não está preocupado com eles, Gaspar? Mas que som horrível foi esse Ai, socorro! Socorro, o monstro abominável está aqui Não se preocupe, Gilbert Estamos a caminho Ah, não Não, ele me mordeu Oh, não, socorro! Gilbert se transformou no temido Gilbert, o monstro Sem pânico, turma da floresta É o Miguel disfarçado com folhas de coqueiros em suas orelhas E flores sobre os olhos Tudo bem, isso foi apenas parte de um truque inteligente para te dar um bom susto Mas é claro que não funcionou E quanto ao lugar que mencionou Onde o ar é tão puro que pode fazer meu soluço sumir Imediatamente Bom, fizemos isso para te atrair para cá Já chega, Gilbert Não fui eu dessa vez Mas se não foi o Gilbert, quem foi? Olhem bem ali no chão Parecem pegadas enormes Esse é um show muito melhor do que o show de antes Se eu morrisse, meu voeiro tem grandes olhos grandes O Garol, Garol! Todos saiam daqui Venha também Agora corra, corra Agora estou muito assustado Vou achar um lugar para nos escondermos Vamos nos esconder logo Rápido, amigos Por aqui Todos nós temos que ficar em silêncio E por favor, vou ser soluço e baixo Ah, meu soluço Ele desapareceu Obrigado, turma Puxa Finalmente missão cumprida Mas ainda temos um problema com esse monstro Beleza A propósito, ninguém foi mordido, né? Sim, Miguel, foi Miguel mandou a língua, Miguel com medo Quer dizer que a lenda era real? Tem que haver uma explicação Monstros simplesmente não existem Somos a turma da floresta Não vamos deixar que um monstro grande nos assuste Porque tem garras afiadas e destrói tudo Gilbert, lembra como termina a lenda? Eu acho que eu lembro Segundo a lenda do Garol, Garol Os olhos são a sua fraqueza A menos que isso seja a lenda do vampiro Eu não tenho certeza Essa é uma boa ideia Precisamos cegá-lo E para isso eu tenho um plano Ei você, vira-lota feio Venha e lute comigo Vamos apontar para os olhos O quê? Ele ainda pode ver? Não é um monstro Parece uma máquina de madeira Vocês quebraram meu Garol, Garol, turma de malandros Hum, que sistema engenhoso Então o Garol, Garol era você? Bem, sim, mas não exatamente Quando eu era jovem, eu tive a ideia de usar a lenda de Garol, Garol Para assustar os visitantes indesejados como vocês E finalmente ser deixado em paz Ah, eu entendo totalmente Paz e tranquilidade, não há nada como isso Eu odeio ser perturbado Que sim, quando há pessoas ao redor, você não pode dormir sempre que quer Você não pode se concentrar Ah, eles continuam falando Blá, 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 isso, blá, blá, aquilo E isso me deixa louco Ah, é a primeira vez na minha vida que eu conheço alguém que pensa como eu É claro que você é um cara legal, meu irmão Eu sei, obrigado Vocês dois podem se tornar amigos É bom visitar amigos de vez em quando Tudo bem, isso é verdade Eu tenho uma tendência a ficar entediado Acho que é chegada a hora de eu me aposentar e parar de me vestir como Garu, Garu Sabe a decisão Soluços e Garu, Garu, tudo resolvido Missão cumprida Hora de ir pra casa Demorou bastante, nós ficamos preocupados Estamos bem, foi muito complicado Vamos explicar depois, como está seu resfriado Ele não está melhorando Cuidado, Bob Ah, não Ah, foi uma piada, eu peguei vocês Tesouro do Velho de Imparte 3 Eu não posso ir, tenho tendência a afundar E a água é escura e tem cubarões no mar Qual é o seu problema? Você não vai jogar os meus amigos para os tubarões Seus amigos são isso Meus só querem roubar o mapa Para os tubarões Caso não tenham percebido ainda O mapa sou eu agora Então vocês vão me ouvir seus brutos imundos Ou eu juro que vou usar isso É uma esponja Pra lavar É tão nojento Se um de vocês machucar meus amigos Eu faço isso O mapa Ah, não Mapa morcego você ganhou Você larga a esponja e seus amigos vão ficar bem Mandou bem, Patrícia Olá Não se sente tão forte agora Mas nós sim, seu velho saco de sujeira Você não pode me machucar Senão minha amiga vai esfregar o mapa E você nunca saberá onde o tesouro vai estar Então é aí onde meu lindo tesouro está escondido O quê? O tesouro? Está na minha língua? Matraca, este se bordo Bola de ganheu, pegue isso Tudo bem, Gerboas É sua última chance Tira a gente daqui Antes que eu me irrite Esquece, Maurice Eles não entendem a nossa língua Ouviu, seu Maurice Coelhinhos Oito me vieram bater vocês Tira a gente Branceli, Branceli, Branceli! Sim, Branceli! Me abate com ele, João Morgens. A vontade, Miguel. Migui, 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 Migui! Agora eu sei onde o tesouro do velho Jim está. Eu não preciso mais do mapa. Jogue aos tubarões com os outros três. Gente, tem uma solução. Antes de gerarmos poluição, não aceitamos trégua. Para nós é o fim da linha. Mas podemos provar o suco de sardinha? Não, é só para os piratas. Capitão, somos piratas, não é? Sim, pescadinha. Então podemos tomar um pouco de suco de sardinha? Não. Podemos tomar um pouco de suco de sardinha? Não. Podemos tomar um pouco de suco de sardinha? Não! Podemos tomar um pouco de suco de sardinha? Ah... Tudo bem. Mas só um copo. E depois joguem eles para os tubarões. Oh, oh, oh! Quem bebe o suco e bebe! Oh, oh, oh! Quem bebe o suco e bebe! Os piratas, sim, senhor! Mas os casacos brilham! Suja nossos dentes e nos deixa com o pedor! Vai ficar pergando antes de um vovô! Oh, oh, oh! Oelinhos gostam de nadar. Olhem, é meu pai. Parece que ele está trazendo o dragão para a ilha. Esse bebê é você, Suzy. Você já esteve aqui e se encontrou com aquele dragão também. Pobres coelhinhos não podem nadar por causa do dragão mau. Você não está vendo que eles estão contando com você para se livrar dele? Aqueles temidos piratas. Agora vamos resgatar nossos amigos e pegar esse terrível barba suja. E trazer o mapa de volta. E vingar o meu galho. E Miguel vai ter dragão mau para fazer coelhinhos felizes. Está pensando no que eu estou pensando, Gilberto? Sim! Vai ficar feliz. O que você quer dizer? Os tubarões rogadas. Você escapou. Que tal outro verso, Fred? Ou, ou, ou? Ninguém aqui tem medo. Ou, ou, ou? Ninguém aqui tem medo. Não o lema dos piratas. Nós vamos seguir. O válido dos piratas é saqueado e fungente. Tudo bem. Chega de cantoria. Todos ao oceano. A turma da floresta, ao resgate vem. Banzai! 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 Trabalha e carrega. Susie! Gilbert, que bom encontrar vocês. O navio tremeu. Rápido, Miguel. Estamos ficando para trás. O dra-dra! O dragão! Suzy! Pegam mal! Aí, ô barba suja! Deixa a Suzy em paz e vem lidar com alguém do seu tamanho! Peguei! Passa aqui! Peguei você, Gilbert. Não há nada a temer. Nada não, exceto que estamos indo na direção do dragão. Miguel! Não! A Patricia está na boca! Júnior, você vai resgatar a Patricia e eu vou cuidar da Suzy. Tenha cuidado, filho. Tenha calma, Suzy. Tão embora! Boa viagem, listrado! O tesouro do Verudino é meu! Todo meu! Tão embora! Quero que o tigre vai voltar a Jorginho! Olhem só, ele salvou ela Matrícia É uma girafa? Olá, Susie Quem é você? Sou o dragão amarelo, mas pode me chamar de Margot Mas por que se veste como dragão? Para proteger o tesouro do velho Jim Há vários anos, prometi ao pai da Susie que assustaria intrusos na ilha Até que sua filha reivindicasse seus direitos Então, diz onde eu encontro o tesouro Não é assim tão simples, Susie querida Não sei onde ele está Você é a única que pode achá-lo usando o mapa ou a rima dos piratas que seu pai ensinou Claro, na canção infantil há uma parte sobre o tesouro Quando o círculo vermelho cai no mar O grande sonriso, o arco de fogo ilumina Siga a sombra até o tesouro especial Ser um pirata é legal Mas não sei o que significa Isso não está muito claro É, Gilbert, pode dar um sentido a essa bagunça? É, Gilbert Eu estou pensando Bom Gilbert Ô, Reese, se você continuar me distraindo, eu nunca vou entender Vamos ser rápidos, o sol está se pondo O sol? Mas é claro, é isso mesmo, o círculo vermelho, o arco de fogo Quando o círculo vermelho cai no mar O grande sonriso, o arco de fogo ilumina Siga a sombra até o tesouro especial Ser um pirata é legal É isso, foi aí que meu pai escondeu o tesouro Esse caminho leva ao lugar mais perigoso na ilha É o altiçoado, a caverna da serpente de pedra Estamos quase lá, amigos Ah, piratas-mãos vão chegar antes de nós Meu amigo, não tenha tanta certeza O tesouro do velho de emparte um Suze! Suze! Eles estão ouvindo, os pi-pi-piratas Aquele papagaio bobo! Ninguém escapa do barba suja! Ninguém! Vamos pegá-lo, companheiros! Todo esse bordo! Em guarda, companheiros! E agora, que tal o ataque secreto do velho Jim? Meu pai me ensinou! O maior pirata do mundo! Cadê sua esperteza em árvore? Olha só, árvore um, sus e zero! Ai, que legal! Ela nem botou a pata no navio ainda! E ela fede pra caramba! Qual o problema? Somos piratas, nunca nos lavamos! Um dia, eu vou ter um navio pirata e uma tripulação igualzinho ao meu pai! É claro, seu pai! O grande pirata pra quem você envia mensagens todos os dias e nunca te responde de volta! Mentirosa! Ela é uma mentirosa! Ela é uma mentirosa! Ela é uma mentirosa! Susie! Susie! É o papagaio do meu pai! Susie! Jim me confiou o mapa e eu deveria entregar você! Ele disse pra te dizer isso! Aposto é a lista dele... Em suas últimas mensagens, você disse que aprendeu bastante! Você agora pode criar um navio e tem o meu ataque secreto! Eu fiquei muito orgulhoso de ouvir isso! Você vai recuperar o nosso tesouro de família para que ele não caia em mãos erradas! Chegou a hora de você assumir o comando! Para você se tornar uma verdadeira pirata... Lembre-se! Se alguém quer assustar, banho não pode tomar! Ser pirata é que alegria! Ficar sujo todo dia! Não lavar orelhas! Comer muita sujeira! E baba de lagosta dá um mau cheiro sem igual! É um ser pirata! Ela é tal! Então você é filha do velho Dino, é isso mesmo? Passa o mapa pra cá! Dois segundos, por favor! Quem é mentirosa agora, hein? Desculpa! Onde a gente estava mesmo? Ah, tá! Corre! Susie! Só tem uma pessoa que pode nos ajudar! Aqui estão novas lindas listras. Agora o treinamento pode começar. Pronto? Vai, Maurice! Vai, Júnior! Queremos esportes! Queremos ações! Vamos lá, tigres! São campeões! Seu Maurice pronto? Tudo bem, Miguel! Vamos fazer isso! Jamais se esqueça das três armas principais dos tigres! Primeira é o poder! Segunda, intensa velocidade! E, finalmente, instinto! É isso que nos torna os maiores predadores da floresta! Muito bem, tigres! Isso foi perfeito! Saúde! Saúde! Ai, que barulho insuportável! Faz isso noutro lugar e me deixa sozinho com o que mais importa! Ah, Gilbert, você disse o que mais importa? Sim, com certeza! Ah, o quê? Eu não posso dirar o que importa pra mim? É... sobre a Batrícia? É o quê? Tá brincando? Eu quis dizer o meu galho! Batrícia? Ela é muito grudenta! E muito estranha também! Todo dia desenterra flores pra me dar! Oi, Patrícia! Pra você, Gilbert! Viu o que eu disse, gente? O treinamento acabou! O dever chama meus amigos turma da floresta... A resgate, Valú! Boa opção! Estou indo, estou indo! Agora você não tem lugar para se esconder! Então, meus amigos, o que fazem aqui? Desculpem força do hábito! Piratas, derrubar porta é errado! Preparem-se para a ira do grande tigre guerreiro! Acalme suas listras, amigo! Viemos para pegar o mapa da garota! Me ajudem, por favor! Essa garotinha está sob minha proteção! Terão que passar por mim primeiro! Tá certo! Fogo, bala de canhão! Sim, senhor, meu capitão Barbassu já! Carregar o canhão! Vai, se esconda, mocinha! É perigoso! Miguel? Não! Eu não estou acreditando! Toda essa comoção não é uma forma civilizada de resolver um problema! Você nunca vai tirar de mim o mapa do meu pai, seu babalhão! Me dá o mapa, filha do velho Jin! Você se acha uma pirata? Seu pai não tem muito do que se orgulhar, não é mesmo? Mas meu mapa... Você é filha do velho Jin? Vai devolver o mapa pra ela agora, seu barba suja! Fique calmo aí, listrado! Você está fora de combate! Espoleta, transforme esses heróis de segunda em quebra-cabeças! Atenção! Vai ser uma explosão! Peraí, o que é isso? Tá louca? Isso é perigoso! Júnior, do jeito que aprendemos! Poder! Velocidade! Instinto! É, legal! Tem mais um! Rápido, Gilbert! Vocês estão bem? Nós ouvimos um grande boom! Oh, meu galho! Meu precioso galho! Não! Voltem aqui, seus vândalos degenerados! Não fazem ideia com quem estão lidando! Estão prestes a descobrir! Eu vou acabar com vocês! Aqueles malandros partiram com seu mapa, Suzy! Temos que recuperar o mapa! Eles não podem botar as mãos sujas no tesouro do meu pai! Não se preocupe, vamos pegá-los! Honra de tigre! Diga, você é filha do bom e velho Jim? Então é uma pirata de verdade? Bom, sabe, eu acho que... Eu conheci seu pai quando comecei como tigre guerreiro! Também me ensinou uma ou duas coisas, mas nunca quis me ensinar seu famoso ataque secreto! Então você conhece? Ah, sim, é claro que eu conheço! Aqui está o famoso ataque secreto do velho Jim! Meu pai sempre disse... Ouça, Suzy é um truque formidável que pode surpreender qualquer oponente! Pequena Suzy cheira como cocô! Obrigada, piratas nunca se lavam! E temos orgulho disso! É maravilhoso! Mas agora podemos ir atrás dos bandidos que destruíram o meu galho? É isso aí, Gilbert! Temos contas a acertar com esse barba suja! Fred, seguimos você! Os piratas soltam um poderoso fedor! Segui-los é mais fácil do que se pode supor! Lá estão eles! Gilbert, tem um plano? É claro, Maurice! Meu plano tem duas partes! Entramos e damos uma surra naqueles fedorentos destruidores de galhos! Miguel gosta pleno, Gilbert! Espere um pouco! Aqueles piratas conhecem você! Não vão deixá-lo passar por outro lado! Eles nunca virão ao Bob e Fred! Aí! Com os amigos sapos a bordo! Teremos um mapa sem nenhum acordo! É... Pessoal, tudo bem? Não se preocupe, Maurice! Dominamos! Dominamos totalmente! Parem! Quem vem aí? Saudações, piratas! Viemos para entrar na tripulação! O Capitão Barba Suja não contrata qualquer um! Você disse qualquer um? Ha-ha! É! Então você não reconhece um internacionalmente famoso astro da música? É um privilégio apresentar a você... Fred, o Grande! Uau! Vou cantar minha música de como navegamos no oceano azulão, mas quando o meu som acabar, você vai me receber em sua tripulação! Bom, isso não é ruim! Vai e veja o Capitão Barba Suja! Ele é o único que decide! Conseguimos! Somos incríveis! Dominamos totalmente! Funcionou! Estão a bordo! Em pouco tempo vão pegar o mapa de volta, Suzy! Suzy? Suas listras são muito bonitas! E você tem namorada? Não estão ouvindo! O Tesouro do Velho Jim Parte 4 Tudo bem? Suzy e Junior, segurem firmes! Vamos tentar retardar esses piratas! Nos encontramos depois, Maurice! Esses bandidos vão aprender que não deveriam ter se metido com a turma da floresta! E nem destruído o meu galho! Pronto, Sr. Maurice! Pronto, Miguel! Bólar de canhão! Mosca, matraca! Fiquem de vigia! Se alguma coisa da estrada se aproximar, explodam em pedaços! É isso aí, Capitão! O Tesouro do Velho Jim está ao nosso alcance! Não se empolgue, Espoleta, o Velho Jim é esperto! Essa caverna deve ser uma armadilha! Em guia! Você primeiro! Sim, sim, Capitão! Capitão, acho que você tem alguma coisa! Estralou! Você está bem, em guia? Tudo bem, Capitão, mas ainda não toquei no chão! Agora, agora toquei! Agora, vou pegar o vigia à esquerda, Junior, você pega o da direita! Suzy, use seu ataque secreto no vigia do canhão! Usar o ataque secreto agora, eu não acho uma boa ideia! Confia em mim, você é o desarma, e Junior e eu vamos cuidar do resto! Banzai! Muito bem, filho! Suzy, é todo seu! Suzy! Suzy, contávamos com você! Eu sinto muito! Olha quem está aqui! A filha do Velho Jim e seus amigos! Ainda quer se passar por uma pirata? Lestrado, parece que seu filho está dando um trabalho! Júlio! Lestrado, se você quiser ver o seu filho vivo de novo, vai ter que me trazer o tesouro do Velho Jim! Tudo bem, filho, eu volto logo! Você vai pagar por isso, barba suja! Sabe, Júlio, eu nunca fui uma pirata e eu não conheço nenhum ataque secreto. Só queria que todos se interessassem por mim. Então eu fingi. Isso, isso! Tem razão, Júnior! Se as coisas não vão bem, não pode se animar. Levante a cabeça quando a vida provocar. Encare seu problema e assim vai melhorar. A chica dele deu uma dentada. Rápido, Júnior, temos que ajudar o seu pai. Capitão, as crianças fugiram. Temos outros problemas agora. Olá, piratas! Nós temos contas a acertar com vocês! Preparem-se para lutar! Não vão escapar! Chegou a nossa hora, seu traseiro. Vamos lutar! Atacar! Júnior, Suzy, muito bem, criança. Se já se desviar, se não quiser, virar por ele. Se prestarmos atenção na lenta da canção do meu pai, desviamos de todas as armadilhas. Salvou minha vida, Suzy. Sempre soubemos que você era uma pirata de verdade. Ser um pirata é legal. Não nos deixem passar em suas posições, homens! Detenham-nos! Vou pegar o listrado e a chatinha da Suzy de uma vez por todas! Dos ossos desviar, se não quiser virar por ele. Vai sempre pelo alto, é melhor você vai ver. Tudo bem. Lá, vamos nós! Vamos! Pule alto e pra bem longe, é a regra final. Ser um pirata é legal. Está mesmo lá. É o tesouro escondido do meu pai. Pedras brilhantes, o que são? Não faço ideia. Provavelmente decoração. Olha só! Maurice é o meu segredo de família. O que é isso? Uma receita de família? Exatamente. Essa é a receita do suco de sardinha. Um segredo há muito tempo perdido e esquecido. Piratas são loucos por essa bebida. Eles vão obedecer qualquer um que possa fornecê-los isso. Se colocar suas patas sobre ela... Todos os piratas vão me obedecer e eu vou me tornar o mestre dos mares e da floresta, listrado. Nunca vai pegar esse tesouro, barba suja. E vamos chutar o seu traseiro. Aí, queria fazer a gente de isca de tubarão? Vamos, bola de pelo. Atacar! Coelhinhos, vem bater comigo. Tampi, tampi, tampi. Tampi, tampi. Tampi. Opa, desculpe, amigo púrico. Você! Você destruiu o meu galho. Esse é o troco. Vai me desafiar com esse galho? Você está à minha mercê, listrado. Parado aí, seu grande bola de pelo gordurosa. Vamos ver o que pode fazer contra uma pirata de verdade. É hora de lutar, lutarei como pirata. Espeto a vila e o cabelo vou puxar. Você está pronta, senhorita. Um ataque segredo para o vilão repelir. E com uma meleca, atingi. Temos que sair daqui. Isso tudo vai cair. Rápido. Não, não, rápido. Esse tesouro é meu. Todo meu. Júzzy! Júnior! Não! Júnior! 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 Então, Suzy, agora que recuperou o tesouro, o que vai fazer com ele? O que todos os piratas fazem. Encontrar um esconderijo e, assim que esconder, desenhar um mapa pra sempre encontrar. E eu posso protegê-lo se você quiser. Quero! Não, a minha barba não! Tudo melocício! Esprega atrás das orelhas. Tá cheio de cascão. Se está com algum problema, não me esquente, não vale a pena. Corrência e a turma da floresta transformam o problema em uma festa. A turma da floresta é fenomenal. A turma da floresta é legal. A turma da floresta é fenomenal. A turma da floresta é legal. Gilbert, vem dançar, Gilbert. Eu não acredito nisso, meu amor. Você estava aqui tão só. Aqui, aqui, meu amor. Meu novo galho. Exatamente como o anterior. A turma da floresta é fenomenal. 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 Bananas Defumadas Olá, pequenas bananas. Vocês querem brincar com o Miguel? Lance, lance, lance. Oh, não toca na minha refeição, gorila. Eu vi primeiro. Miguel viu bananas primeiro. Papagaio malandriu grande mentiroso. Ah, por que você não leva o cacho de bananas que está atrás de você? É muito maior. Papagaio malandrinho grande mentiroso e ladrão. Em menos de uma hora eu terei recuperado essas bananas. Papagaio tem cérebro de passarinho. Papagaio tem cérebro de passarinho. Papagaio malandriu grande mentiroso e ladrão. Uhul! 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 Muito bem, filho. Parece que o dever chama, amigos. Turma da floresta... Eu vou está i Peace! Boa opção! Vamos lá! Ah, não tem ninguém Sinto muito, turma da floresta Alarme falso, eu cometi um erro Enfim, tchau Hum, alguém que comete um erro mas não mostra sua cara Parece suspeito O que estão pensando? Vamos, amigos, vamos verificar se alguém precisa de ajuda Parece que a voz veio dos arbustos naquela direção Gilbert, podemos procurar juntos? Só nós dois? É uma boa ideia, Maurice Vamos verificar se alguém precisa de ajuda Miguel, pode, por favor, fechar a porta? Sim, senhor Gilbert Miguel, estou cansado de você sempre comendo Deixa essas bananas Você já comeu bastante hoje Tudo bem, senhor Maurice Ah, Miguel, sem bananas? Desculpa incomodar, Miguel, mas precisamos de você para o treinamento de boxe com o Júnior Desculpa incomodar, eu vou dormir aqui E eu consigo um pedido de desculpa? Tudo bem, Gilbert Vamos sair daqui de modo que sua alteza possa descansar Você vem, Miguel? Sem problemas Deixa as bananas aí, Miguel Eu já disse que comeu bastante do seu lanchinho por hoje Coloque as bananas aí e se apresse Ai, enfim, tranquilo Gilbert, já que estamos a sós Talvez pudéssemos... Ah, não sei Poderia aproveitar a paz e a tranquilidade Concordo totalmente com você Olha, dorme bem Patrícia Joel, Gilbert Não, não Não olhe para trás Eu sou muito tímido Eu quero te pedir para ir esperar no arbusto florido Do outro lado da lagoa E vou acompanhá-la em um minuto, meu amor Meu sonho se realizou Esse nem parece você está fora de forma Qual é o problema, hein? Miguel sente muito, mas Miguel com muita fome, Sr. Maurice Ora, por que não come uma banana? Oh, Gilbert Eu espero que essa data seja a primeira de muitas outras Não, não Ele vai ficar assustado Esse é o minuto mais longo da minha vida Está vendo essas pedras, Junior? Recupere-as o mais rápido possível Boa sorte, filho Banzai! Viu só, Bob? Esse é o melhor lugar para ver o treinamento do Junior A última vez que eu vi você Perdemos metade das conquistas do pequeno... Mas a última vez você escolheu o local Não vem com essa, Al Talvez devessemos ir embora agora Poxa, dois anos depois você fala alguma coisa certa Miguel, seu cabeça-dura acima do peso Coloque essa banana no chão e vá salvar o Junior Ele está embaixo da água há muito tempo Al, por que você está falando assim com o Miguel? Você que é cabeça-dura Eu, cabeça-dura? Cuidado com a boca, Bob Anda logo, grande cabeça-dura Deixa essas bananas e vá salvar o Junior Amigo sapo, não é muito agradável Miguel não é cabeça-dura Mas salva o pequeno tigre a si mesmo Miguel, o que está fazendo? Vai atrapalhar o treinamento do Junior Vá comer suas bananas Mas amigo sapo disse para salvar o pequeno tigre Eu não disse nada Espero que tenha rido bastante às minhas custas Porque não se trata a ninguém assim Que vergonha, vergonha O que deu nela? Quando todos eles correrem para apagar o fogo Eu vou devagarzinho lá e pego meu cacho de bananas Eu sou um gênio Fogo, fogo Meus amigos, o dever nos chama Turma da Floresta Morrice, é exatamente a mesma voz de antes É alarme falso Tem alguma coisa suspeita acontecendo Você pode estar certo Mas temos que apagar o fogo Antes que ele destrua toda a floresta Eu sei, claro Mas não é tão complicado Miguel, vai lá rápido Encontra 20 pedaços de bambu Para uma mangueira de jardim E deixa suas bananas aqui Elas atrapalham você Tchau, banana Em breve, essas bananas serão minhas Morrice, você fica de olho no fogo Enquanto eu vou montar uma bomba Para levar água da lagoa pela mangueira Patrícia, você vem comigo O que aconteceu com ela? Você não parece com muita pressa, Gilbert Perdendo seu tempo E atrasando a turma da floresta Como sempre Bom, então você para o incêndio sozinho, Morrice Eu desisto Badrícia, eu não sei o que deu no Gilbert Ele devia nos ajudar Você pode falar com ele, por favor? Você quer que eu fale com o Gilbert? Se o mundo estivesse desmoronando Nem a Deus eu daria aquela criatura Acho que vou ter que fazer tudo sozinho Beleza, o caminho está livre O que houve, Júnior? Pergunte ao Gilbert Tchau, tchau De novo? Então, você quer saber o que está acontecendo? Vai ter que perguntar ao seu pai É isso aí Tudo bem Contenho isso rapidinho Aham Banzai O quê? O que você disse, Júnior? Você disse que eu tenho cabeção, perna de palito e olhos de melão? Olha, quando Morrice descobrir que o filho dele fala assim Quando ele não está por perto Você vai estar frito, tá bom? Banana de Miguel sumiu Banana de Miguel sumiu Rápido, amigos Se nada for feito, o fogo vai se espalhar Miguel, embora Banana de Miguel, embora Desculpe, Morrice Mas acho que o Gilbert não pertence à Turma da Floresta É ele ou eu? Mãe, Patrícia, o que eu entendi errado? Já chega Enquanto a você, Morrice É melhor você prestar atenção na língua do seu filho Amigos Problemas pessoais para mais tarde Agora temos que cuidar desse fogo antes que saia de controle Tudo bem, Morrice Mas vai ter que ser seguro Vocês podem sair Meu mais É que é loucura desprezível Bernard de Miguel Fogo levado, não queima as bananas de Miguel Deixa as bananas aí O que? Esse horrível imitador está nos enganando Eu disse que tinha uma coisa suspeita nessa história toda Ah, meu Gilbert, tão inteligente Banana defumada tem cheiro bom Olha essa pobre catatua, você pelo menos poderia dar a ela metade das suas bananas Papagaio malandro não merece bananas Mas Miguel dá a si mesmo, porque Miguel é bom amigo Você vê, amigo sapo, papagaio desagradável não disse obrigado E você diz a Miguel para dar metade das bananas Mas eu não disse isso, Miguel Eu peguei uma lenda e um trapaceiro Um trapaceiro com bananas Está vendo aquelas sobras? Essa teia não é colhida há semanas É muita cara de pau As aranhas, além de abandonarem as teias, ainda largam um bando de sobras apodrecendo Que tal um pouco de caçarola de bosca mofada? Fique esperto Seus ladrões, peguei em flagrante Desculpe, rapazes, não achei que fosse assustar vocês Sou eu, Patrícia É brincadeira Engorda Ufa, você me pegou Adorei seu novo look Senti vontade de dar uma variada O que estão fazendo? Olha pra isso, é um problema As areias não têm cuidado muito bem das teias ultimamente E isso não está certo É perturbador Alguém tem que dizer ao Maurice Eu digo Oi, Maurice Falei com o Al e Bob sobre um fenômeno muito estranho que está Desculpa, temos que falar sobre isso mais tarde O dever chama Tomando a floresta Boa missão Abra As crianças devem ter deixado a bola cair na alavanca de novo Então vamos jogar Peraí, isso não é uma bola É um tatu Eles se enrolam em uma bola como proteção contra predadores Do que exatamente você chama esse look? Desculpe confundir você com uma bola Tudo bem, grande tigre guerreiro, já estou acostumada Tá bom, então minha amiga, o que atrás aqui? Meu nome é Audrey, sou aracnologista e uma aracnófila Miguel não entende, mas Miguel pode bater o bichinho se quiser Não, Miguel, nossa amiga acaba de explicar que ela é um aracnologista O que significa que ela estuda aranhas E que ela é uma aracnófila, o que significa que ela adora aranhas É por isso que estou aqui As aranhas começaram a desaparecer há algumas semanas Grupos inteiros abandonando suas teias de um dia para o outro Era exatamente o que eu estava vindo dizer a vocês, Gilbert Audrey e eu temos muito em comum Tão divertido, não é? Não é divertido em tudo, Patrícia, é sério As aranhas são indispensáveis para o equilíbrio da floresta Se elas desaparecerem, vamos ser invadidos por insetos Audrey, tem ideia do que aconteceu? Eu tenho uma teoria Ontem à noite, eu estava me escondendo atrás de um arbusto Para observar um grupo de aranhas que eu vim estudando há vários meses Quando, de repente, uma figura monstruosa Apareceu como se saísse do nada Eu sou Octorus, seu mestre Vocês são os escolhidos Vocês têm que vir comigo para cumprir seu verdadeiro destino Eu os segui discretamente até a entrada de uma caverna Mas não me atrevi a ir mais longe sozinha Essas aranhas precisam de sua ajuda, Grande Tigre Guerreiro Não se preocupe, Audrey Vamos achar as aranhas e trazer o equilíbrio ecológico da floresta de volta Nos leve à caverna Não se preocupe, herainha Vamos encontrar seus amigos Desculpa, Bibi é sensível Vamos lá, amigos Vamos Que estranho, eu nunca tinha visto essa espécie antes A última vez que segui por aqui, essa floresta não estava aí E por incrível que pareça, foi há alguns dias Aqui havia apenas algumas Algumas o quê? Vamos, diga, não é bom parar a frase no meio Vamos, diga Não importa o que faça, não se mova um centímetro Ah, o que houve? Não querem saber o que estava aqui antes das árvores? Isso pede um pouco de habilidade atlética Audrey, Miguel, vocês jogam beisebol Junior e eu faremos a tática do bolicha Aqui vamos nós Banzai Muito bem, filho Bom, então, beisebol, Miguel Entendi, sem as aranhas para comer esses insetos, as plantas carnívoras se aproveitaram disso e cresceram em excesso Então, não temos escolha se não encontrar as aranhas Audrey, está longe? Não, nós não estamos, não Quando a sobra-prima estiver pronta, vai entender o verdadeiro significado da palavra beleza Vladimir Vamos, crianças, mais rápido, mais rápido Vladimir, o animal mais vaidoso na floresta conseguiu escravos para cumprir sua fantasia de grandeza Salvador Silêncio, pintor bobo Senhor, não posso pintar com as aranhas já estejando Elas são assustadoras Octoros não se preocupa com seus medos, pintor O simples ato de criar esse retrato de Octoros deveria fazer você superar seus medos e se encher de felicidade As aranhas seguem Vladimir, elas pensam que ele é o líder É isso Se a gente conseguir tirá-lo de sua fantasia ridícula, vamos revelar que ele é uma fraude E as aranhas voltarão aos seus sentidos E estarão livres Na posição, amigos Vladimir, acabou Estamos aqui para salvar as aranhas e o salvador de suas garras Turma da floresta, que surpresa agradável Sim, por favor, me salvem desse lugar Maurice, o grande tigre guerreiro Nos encontramos de novo Mas dessa vez você não será capaz de me deter, não Agarrem esses intrusos, minhas crianças Minha vitória total Minha vitória total Então, grande tigre guerreiro, admita a derrota para o grande Vladimir Vladimir, tem certeza de que pegou todos nós? Deixe-me ver Maurice, Junior, Gilbert, Patricia e Mi... Oh, não! Onde está aquele gorila? Nem aqui Dança, dança, dança Vocês estão livres, meus amigos Octoros era só um impostor A turma da floresta é amiga Podem deixá-los ir Obrigado, aranhas Muito obrigado Os amaldiçou o turma da floresta O grande Vladimir tem mais do que um truque na manga Vocês nunca vão me deter Audrey, que tal um joguinho de bola? Com prazer, Maurice É, Audrey, bela cabeçada Agora que já se livraram daquela criatura terrível Se eu fosse vocês, voltaria rapidinho e devoraria os insetos que estão invadindo a floresta Sim, 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 é isso aí, aranhas Sim, sim, vão pra longe daqui Obrigado, turma da floresta, por me libertarem Esse pequeno detestável quase me fez não querer pintar nunca mais O quê? Eu, pequeno? Eu, o grande Vladimir? Eu vou voltar Ouviram? Obrigado, Bibi Ele já estava me chateando Na verdade, Bob Essa foi uma ótima ideia Nada como uma mosca docemente podre e fresca vinda da teia Olá Esses insetos eram seus? Desculpe, a gente não sabia Isso não é nada demais, é? É sim E pronto, com essa são 258 Estamos kits, não é? O quê? Sério? 358? 259 A Pedra das Estrelas Vocês lembram da piada sobre a cobra procurando o antídoto? É que ela tinha mordido a língua Oi, Patrick Saiu de sua caverna? Oi, Maurice Eu estava entediado, aí eu pensei Vamos dar um passeio e visitar a turma da floresta Ih, olha ali Você tem uma mancha Onde? Te peguei Esquece, Maurice Humor anfíbio Gilbert Não seja tão rabugento Patrick é muito engraçado Ele te imita muito bem Mostra ele, Patrick Não chega perto de mim Você está cheio de germes sujos Não vou sair do meu galho Ele é tão fofo quando faz isso Você não acha, Gilbert? Por favor, faz ele parar Está na hora de descobrir Turma da floresta Onde você está, Patrick? Boa missão! 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 Abra Então, meu amigo, o que o traz por aqui? As pernas Olá, grande tigre guerreiro. Eu sou o jardineiro Roger e eu... Não se preocupe, ele é meu filho, ele não morde. É, bom... De qualquer forma, o que o traz por aqui? Cinco criaturas horríveis invadiram a minha horta. Eu estava molhando os legumes silenciosamente. Então, essas criaturas apareceram cobertas de escamas e com dentes gigantescos. Jacaré? Vou dar no pé. É só não prestar atenção nele. Deixa eu ver, o nome do líder deles é Doom. Doom, uma cobra enorme, totalmente louca, uma cabeça desse tamanho. Ela quase me matou de susto e eu fugi de lá. Não se preocupe, os répteis vão devolver sua horta. Você tem a palavra da turma da floresta. É uma festa. Pare com as piadas, Patrick. Esse é um negócio sério. Vamos numa missão para ajudar a escola e você volta para casa. Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu vou para casa. Que pena, acho que eu não posso contar para vocês o que eu sei sobre esse Doom e sua gangue de répteis. Até mais, pessoal. Certo. Patrick, o que quer saber sobre esse Doom e sua gangue? Eu posso ir com vocês também? Claro, mas sem piadas. Eu prometo, Maurice, prometo. Eu posso? Tudo bem. Vamos, meus amigos. Essa foi uma bela caminhada. E uma tempestade está vindo. Esperem o meu sinal. Eu vou primeiro. É, eu conheço eles. É o Doom e a gangue dele. E parecem muito interessados naquela grande pedra ali. Eles estão interessados na pedra? Isso é uma loucura! De onde veio aquela pedra? Do céu! Uma noite, ela caiu, puff, bem no meio dos meus vegetais. Sério? Ele disse que é um meteorito, Maurice. É uma pedra do espaço exterior. Isso explica por que o Doom e a gangue estão tão interessados nessa pedra. Na verdade, eles adoram tudo o que cai do céu. Eles já estavam esperando uma pedra das estrelas há muito tempo. Isso não faz nenhum sentido. Eles são completamente loucos. Esse meteorito é feito de uma liga de metal. Tão fascinante! Esse meteorito é feito de uma liga de metal. Tão fascinante! Patrick! Para de repetir tudo o que eu digo! Patrick! Para de repetir tudo o que eu digo! Maurice, ele continua repetindo! Ouvi alguma coisa lá. Vá ver o que é. Muito bem. Agora vamos ser descoberto. Escondam-se aqui. Alarme falso. Ninguém está aqui. Patrick, o que está fazendo? Desculpe, eu não consegui resistir. É sério, você viu a cara dele? Muito engraçado. Vai em frente e chute esses bobos estúpidos! Desculpe. Manzai! Desculpe, Doom. Sem pés, sem doces. Eu vou me mandar daqui. Vocês são loucos! Vocês são loucos! Turma da floresta, atacar! Miguel, cuida do lagar! Tudo bem, seu amor. Não, Patrick. Não, 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 não! Ah, eu vi a casca de banana e acabei não conseguindo evitar. Você é um problema. Um grande problema. Então, essa é a famosa turma da floresta. Pensei que fossem muito mais fortes. Normalmente fazemos bem, quando não somos alvos de piadas. Sua carreira de célebre justiceiro acaba aqui. Vocês se enganaram em tentar roubar a nossa pedra das estrelas. E agora o céu está descontente. Ouçam sua ira. Olha, eu não quero assustar, mas isso é trovão. E a gente deve ficar longe dessa pedra gigante metálica antes que os relâmpagos a atinjam. Fiquem onde estão. Ninguém se move a partir desse ponto. Primeiro, temos que acalmar a ira que vem do... céu. Você mantém um olho nos prisioneiros. Eles vão provar a minha mordida mortal depois de cantarmos para celebrar a pedra. A pedra do espaço. A pedra do espaço é uma pedra muito especial. A pedra do espaço. A pedra do espaço. O tipo de poder de choque espacial. Maurice, olha, eu sou gosmento. Eu posso me livrar das minhas cordas super fácil. Patrick já fez o suficiente. Fique quieto ou vai piorar as coisas. Você não é engraçado, Maurice. Mas seu chefe parece muito divertido. Pedra do espaço, pedra do espaço. Caio com muito calor. Não pode tocar, não pode andar nela. Tudo bem, sem pés pra pôr. Calados! É isso aí! Eu também não tenho nenhuma mão. Pra onde será que ele foi? Oi! Eu tô aqui! Muito bem, Patrick. Ei, répteis! Preparem-se para enfrentar o grande tigre guerreiro! Mas isso não é possível! Vamos acabar com eles de uma vez por todas! Rápido, Patrick! A tempestade vai atingir a qualquer segundo. Devemos ficar longe desse meteorito! Groscomau! É um zum! Vocês vão desfrutar da minha mortida mortal. Temos que ajudar o Miguel e o Patrick Alguém tem que nos libertar Morrice, eu sei como resolver Vamos lá O raio vai atingir esse meteorito metálico em muito breve Temos que encontrar uma maneira de fazer a corrente elétrica atacar do... Água, Morrice Água conduz a eletricidade Entendi, Gilbert Jr. Patrícia, com vocês Sua vez, Morrice Estamos prontos Agora Obrigado, amigo Sinto muito por ser um problema para vocês Não se preocupe, não culpamos você O que você tem aí? Onde? Te peguei Vamos chegando aqui A pedra de baixo, a pedra de baixo É uma rocha com grande abalho É, desapareça da minha horta e não volte nunca mais E foi isso que realmente aconteceu Amigos, foi uma história maravilhosa A gente não vai ver esses répteis por um tempo Não deviam ter mexido com a turma da floresta Não veremos esses répteis por um tempo Eles não deveriam ter mexido com a turma da floresta Olha, Patrick A palmeira trate carpos dactilífera E aqui é o arbusto Santo Tierra Sorbifolium quadrangulares com flores brancas Olha, Patrick A palmeira trate crapos cratus Com flores brancas Ah, ele te pegou Festa na floresta Festa! Miguel, mais alto! Bate, bate, bate Essa festinha improvisada foi uma ótima ideia Uhul! Milkshakes voadores para todos! Será que vocês não lembram que tem alguém querendo dormir? Relaxa, Gilbert Se junta a nós Vamos dançar, senhor rancinza Ai, ajuda! Muito festivo Morri, se falar para eles pararem Eu só quero dormir Foi mal A festa vai ter que esperar até mais tarde Turma da floresta Ao resgate! Bom, vamos encontrar outros amigos para a festa Venham quando terminarem E boa missão! Abra Então amigos, digam o que querem Grande tigre guerreiro, são nossos filhos, não nos ouvem Mais alguma coisa? Não? Não, tchau! Mas você não entende Por toda a floresta é a mesma história No caminho para cá encontramos outros pais com o mesmo problema Eles se comportam mal o dia todo Não sabemos o que fazer Crianças se comportando mal? Hum, isso é estranho Estranho demais para ser coincidência Não se preocupem A turma da floresta vai resolver esse mistério Por favor, nos leve até seus filhos Tio Morris, Miguel pode bater crianças levadas? Brincadeirinha, brincadeirinha Por acaso Miguel disse coisa ruim? E olha que eu pensei que tivesse tido uma boa ideia dessa vez Bom, foi uma bela caminhada Eu disse ao Milo que ele não pode escrever nas paredes Eu peguei tudo com tachis dele Não olha para mim, eu não fiz isso Eu disse ao Topo para não furtar lanches Mas ele não me escuta Eu não fiz isso Lula se recusa a tirar uma soneca Ela passa o tempo todo pulando na cama Eu não fiz isso Mentira é errado, Lula Faça alguma coisa, grande tigre guerreiro Isso não pode continuar E agora me belisca Mas eu não fiz isso Esse brinquedo estranho As outras crianças tinham um igual Acho que tem uma ideia Lula, posso ver seu brinquedo? Não, é meu cocoranguejo É meu O brinquedo parece mais caranguejo do que coco Meu cocoranguejo, você quebrou Tadinha Lula, tenho uma coisa para você Uau, é ainda melhor que um cocoranguejo Ufa Muito bem, Patrícia Lula, poderia dizer quem te deu o cocoranguejo? A senhora Italonpra que vive na pradaria Ela deu para todas as crianças Em troca, temos que ser levadas e fazer todas as coisas maldosas que o cocoranguejo nos mostrar É isso aí, a pessoa por trás disso é... Melina Qual será o plano de gênio para assumir a floresta dessa vez? Aquela maluca Sigam aquele caranguejo Ao trabalho, caranguejos operários Só mais um cocoranguejo E a fase 1 do meu plano diabólico estará completa Agora vão Sim, oh sim, meu cocoranguejo A partir de agora, pequeno, não escute mais os seus pais e divirta-se muito com o seu cocoranguejo, o melhor brinquedo do mundo Sim, senhorita Lontra, cocoranguejo é divertido Melina, viemos através de seu plano diabólico, desista Estava esperando vocês, turma da floresta Desta vez, estão atrasados Cada criança na floresta tem um cocoranguejo, eles vão fazê-la se comportarem mal As crianças não vão mais obedecer aos pais, são os meus cocoranguejos E os cocoranguejos obedecem a você Exatamente, todas as crianças serão minhas e logo toda a floresta Você nunca terá sucesso, traremos esses caranguejos de volta Oh, sério mesmo, pode tentar, tomando o brinquedo das crianças Ela tem tudo planejado, não podemos fazer isso, as crianças vão ficar tristes Quando o sol nascer, vou dizer a todos os animais da floresta que seus filhos estão sob meu controle Tchau, tchau Oh, quase esqueci, eu preparei uma armadilha especial pra vocês, caso tentem me impedir Atacar, servos ferozes Opa, porta secreta errada Bati, bati, bati Bom trabalho todos, tudo bem, agora temos que trazer de volta os cocoranguejos sem perturbar as crianças Gilbert, alguma ideia? Gilbert Por favor, pare com isso Milo, Milo Tuco, você come qualquer coisa Não pode brincar com comida Tudo está virando de cabeça pra baixo e a toma da floresta nunca vai me impedir Sabe o que devemos realizar para impedir esse esquema de mal Trabalhar até terminar Vamos agir com uma equipe tal Brinquedos de muitos tipos Certamente as crianças vão gostar Todas as meninas e meninos Os bandidos vão socar Turma da floresta, turma da floresta para todos em necessidade Crianças vão brincar até o dia acabar e a floresta ficar em liberdade Turma da floresta, turma da floresta, brinquedos para todos Entrei na fila, fiquei na linha, calma, temos muitos Turma da floresta, nutre a nós e apresenta pra criança brinquedo durante o dia inteiro Miguel, bati na cabeça Ah, meu cocoranguejo Uau, que legal Olha só, isso aqui é muito melhor Vamos festejar, Bob Uh, aumenta o som Moradores da floresta Seus filhos nunca mais vão obedecer A menos que vocês se submetam à minha autoridade Descista, sua loutra Nossos filhos foram brincar com seus novos brinquedos desde manhã Seus novos brinquedos? Como assim? Opa Mas, não são meus cocoranguejos Onde eles estão? Quem deu esses brinquedos? Turma da floresta, ao resgate Morrice, pode usar os freios Ah, os freios, sabia que faltava alguma coisa Melina, seu plano maligno falhou As crianças preferem nossos presentes E você vai passar meses consertando todas as coisas que as crianças fizeram por sua causa Crianças, se se comportarem bem durante todo o ano, nós vamos voltar com mais presentes Mas lembrem-se, sem confusão Fazer de novo? Ano que vem, tá louco? Vamos começar a festa Boas festas Boas festas